A CIDADE NO BRASIL 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 Se derrubar não é difícil. Ah, eu não sei. Mas, assim, como você está fazendo, como você está indo, a gente não está indo, ah... Mas se derrubar não, se derrubar não é difícil. E aí, eu vou se derrubar, e aí, a casa está ficando, a casa está ficando, a água tem medo que eu estrae. A água tem medo de ter de... Olha, a água tem medo que você estrae. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?